Voltei, meus horrores. Ai, first pick de novo. Ih, Samira é muito troll. Eu queria gostar de Samira, mas é muito troll. Pensando o que eu quero da minha vida. Qual que é a poça da risada? Eu esqueci. Ah, é a feiticeira. Eu acho. É essa que é a... Você coloca a poça, a poça... Ha, ha, ha. Bem me quer, bem me quer, mal me quer. Vou te mostrar o que é ca... Vou te mostrar o que ela é capaz e você vai ver que é veloz demais. Eu vou te mostrar o que ela é capaz e você vai ver que é veloz demais. Ah! A justiça é uma mentira dos poderosos. Deus envia as próprias verdades. Passaram mais coisas. Não associe maldade com inseridade. Um aliado foi eliminado. Será que eles estavam vendo o Viego ali? Meu Deus. Difícil. Bob da cena. Foi a escolhida. Ah, que mentira. A cena dá muito dano, né? Ah, fio. Ótimo. Eu não sei ficar imóvel Seus pecados te cercam Uma hora vai Segura o spell shield que o bardo não pode lutar nunca Você achava que a minha magia era maligna Sua torre foi destruída A barricada caiu da mulher Alguém te mandou aqui pra me zoar, Yordo Foi a Kayle O morgada é preconceito com Yordo? Sofrer isso tudo por vocês Sofrer isso tudo por vocês A música entre mim e o inimigo foi eliminado O aliado foi eliminado Quando tem double buff em jogo a gente acerta E o que o diabo foi eliminado E o inimigo foi eliminado E o inimigo foi eliminado E a gente acerta A gente acerta E a gente acerta E o inimigo foi eliminado O que é isso? Que issoốc Não tem mais abaixo O que a f... O que a f... Eu não acredito que você... Ah, o Bardo, você gosta de chão, f*** Meu flash foi muito horroroso, eu não vi o Zed ali Glória, a Shurima Quase Que isso? Nossa... Fake Wow Triple kill inimigo Triple kill inimigo Ah, ele tá fazendo rabadon, gostei O importante é ficar acima de 10 stacks A gente ganha o Move Speed, o item é útil Raso contrário Buh Cintam a Move... A Mundo 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 E aí Peraí que ele vai... Peraí que ele vai tomar? Tô muito saudável de mana Não deixarei a terra que me fez isso Devia dar pra entrar por ali Ai meu deus Eu morro antes de estourar, quer ver? Ai, por que não fez Zonions? Não quero, se eu fizesse Zonions ela ia sair A ult ia voltar e me matar Se eu tivesse jogando pra ultar no meio do sim Bem, mas... Tô atacando o Qzinho de longe Dane-se, me venguei Dane-se, me venguei Foi QR, né? Gelinho Que lhe é natural que ele tomou? A traição de independência Não, 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 não Não, não, não A ordem Não, não Não, não Não, não Não, não Olha o Placidio ae gente, olha o Placidio ae minha gente Olha o Placidio ae meu povo A cena, jogou bem, achei arriscado o pique, mas foi bom E a poça ha 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 Música Deve ter dado mais um kill Up damage